O que é o prefeito novo? De postar no site todas elas, mas uma proposta de governo é uma coisa muito extensa e realmente todas elas são completíssimas, agora a realidade de um prefeito é outra, então será conveniente, será necessário que os prefeitos comuniquem para a população o trabalho que vão realizar. São quatro anos e um ano, mas o prefeito tem que ter um planejamento geral, tem que ter metas a serem cumpridas e isto não é feito por quase nenhum deles. Eu estou insistindo nisto porque a população precisa se ligar mais com o prefeito que foi eleito e o prefeito precisa sentir que a população se preocupa com os passos que ele vai dar. Eu acho que é preciso que os prefeitos façam uma comunicação oficial sobre o seu planejamento de governo sobre as linhas gerais. Ainda mais que tem um detalhe importante, é regra em todo município que no primeiro ano de mandato os prefeitos mandem para as câmaras o que é chamado de PPA. PPA é o plano plurianual, que contém a discriminação do que o prefeito vai fazer em todo o seu mandato com as verbas destinadas a cada uma das coisas que ele vai fazer. Então, é importante que as pessoas saibam, desde já, o que ele vai fazer, porque ele mesmo vai ter que colocar no papel isto para aprovação da Câmara. Essas coisas não são muito cumpridas nos municípios porque as pessoas não são muito ligadas a esses detalhes, mas é fundamental que o prefeito mostre a sua cara, exatamente o que ele vai fazer durante o mandato. Até a próxima!